Desafios Lógicos Seja respondido algum sim ou não, tá? E com essa pergunta, eu consigo saber, afinal, quem é o João? Bom, a primeira pergunta que a pessoa pensaria fazer seria simplesmente perguntar Você é o João? Bom, isso não responderia o meu problema, porque se eu pergunto Você é o João? Bom, se eu estiver falando com a pessoa que fala a verdade, ele vai responder verdadeiro Se ele estiver mentindo, eu não vou saber se ele está falando a verdade ou mentindo Ele pode responder qualquer coisa Eu não vou saber se ele está falando a verdade ou mentindo Eu não vou poder resolver o meu problema Essa pergunta não resolve o meu problema Eu posso ter uma outra pergunta, por exemplo, uma pergunta que eu sei qual é a resposta Por exemplo, a água é molhada? Eu sei a resposta, a água é molhada, eu sei a resposta Se eu pergunto pra ele, a água é molhada? Se ele me disser sim, a água é molhada? Eu sei que ele é o que está falando a verdade Mas é só isso que eu vou conseguir saber Eu vou saber quem está falando a verdade Mas eu não vou saber quem é o João, afinal de contas Bom, qual seria a pergunta, então, que eu poderia fazer? A pergunta é João é verdadeiro? Você veja que é uma pergunta Que eu estou misturando o João na pergunta Com isso eu consigo saber Se ele me disser sim, João é verdadeiro Eu vou saber que ele é o João Independente dele estar falando a verdade ou não Aí é que está a grande sacada da coisa Por quê? Porque se João é verdadeiro Se essa frase é verdadeira E ele me responde sim Bom, eu sei que ele é o João Respondi, eu pergunto Ele é o próprio João Beleza Agora, se eu faço a pergunta João é verdadeiro? E ele Mas só que essa frase é falsa Na segunda hipótese Vamos supor que essa frase Eu pergunto João é verdadeiro? E ele me responde sim Eu sei que ele está mentindo Eu sei que ela é o João Ou seja, nas duas situações Em que ele me responde sim Seja ele mentindo ou falando a verdade Eu sei que ele vai ser o João E isso resolve o meu desafio lógico Então é isso Obrigado pessoal Não esqueça de clicar aqui embaixo Para ver os vídeos da minha filha Que tem várias coisas bastante interessantes Que vocês vão gostar Tchau